Está pesquisando quais vinícolas conhecer aqui, pertinho de Santiago do Chile? Então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar alguns passeios que são bem mais do que uma mera degustação. Vir para o Chile e não fazer o passeio pelas vinícolas é desperdiçar uma oportunidade maravilhosa de curtir bons momentos. Então eu resolvi fazer um vídeo especial só sobre as vinícolas aqui próximas a Santiago. Obviamente eu não vou conseguir conhecer todas porque tem muitas aqui. Então eu escolhi algumas por alguns motivos que eu vou comentando ao longo desse vídeo. E a que a gente vai começar hoje aqui ao pôr do sol é a vinícola Allian, que é uma vinícola familiar pequenininha. E esse passeio aqui se chama Sunset Experience e ao pôr do sol a gente faz a degustação, curte o pôr do sol. Vamos ver agora, na verdade, que a gente está chegando aqui e vai conhecer. E no final tem um jantar, então bora começar o passeio. Já de cara aqui a gente fica bem impressionado com o visual, que é um absurdo. Vou falar baixo até porque eles já começaram ali a apresentação. Mas as cordilheiras aqui no fundo com a casa e a vinícola, meu Deus do céu. É muito lindo. E já que no começo ele estava nos explicando o que é a Allian, e o próprio nome vem do nome do casal que são os fundadores da Allian, Alicia e Andrés. E o que eles queriam aqui era fazer uma vinícola boutique. Mais do que quantidade, eles focam na qualidade, eles começam com vinhos Gran Reserva e depois tem o Premium e o Super Premium. E a gente vai degustar esses vinhos e, segundo ele, a gente vai degustar os vinhos de maior qualidade da vinícola. O Nino, que é o guia, estava nos explicando no detalhe o que faz de cada parreira produzir vinhos de mais qualidade. Como já está no meu vídeo lá do Vale dos Vinhedos, também tinha nos falado, o grande segredo está na concentração de minerais que cada uva vai ter. Quanto menos uma planta dessa aqui produzir, mais concentração vai ter, então vai deixar um vinho mais saboroso, com muito mais minerais. E outra coisa que ele estava falando muito interessante aqui, que é que essa região aqui da Cordilheira, ela é muito, muito privilegiada em minerais. Muito por causa dos terremotos, das erupções vulcânicas. Essa área aqui ficou com muitos minerais, então esse terroir, o que tem aqui no solo, faz desse vinho muito diferente. E aí, olha só que legal. Todo mundo aqui, eles liberam a gente aqui, a Cabernet, lá em Xirá, e eles liberam a gente para provar a uva. Porque a gente está bem na época da colheita, então a gente consegue pegar aqui a uva e sentir essa diferença do sabor que tem a uva daqui. Então a primeira parada foi aqui, para a gente degustar um chardonnay, comendo um queijinho, um salame. E agora a gente está indo para realmente a degustação com a vista do pôr do sol. Cara, olha o pôr do sol que a gente vai ver agora, que loucura! Se liga no lugar que a gente está fazendo essa degustação. E olha só, uma das coisas mais legais que acontece aqui, é que a gente acaba conhecendo uma galera de outros lugares também. A gente está aqui conversando com esse nosso amigo aqui, que é americano, que a gente está aqui conversando. Então isso aqui é chão de bola, eu mais gosto de viajar, viajar e conhecer pessoas novas. E uma das coisas mais legais de a gente vir num passeio, assim, numa vinícola familiar, uma vinícola menor, mas com esse padrão de qualidade, é que a gente tem o prazer de conhecer a fundadora. Essa é a Alicia, que dá o nome. Olá a todos, um prazer tenê-los aqui, espero que nos possam venir a visitar muitas pessoas do Brasil. Aqui esperamos. Muito obrigado e parabéns, feliz trabalho. Obrigada por escolher, presidente. Tchau, tchau. Então olha só, a gente ficou aqui até o anoitecer. E foram várias garrafas. Aqui é uma degustação que não é aquela degustação que a gente só tem direito a uma tacinha. Não, vai bebendo, é a vontade. E agora a gente vai continuar a degustação lá dentro da casa, na adega. E aí vamos tomar outro tipo de vinho. Hoje realmente é um dia bem especial, porque a gente teve a sorte de ser recebido primeiro pela Alicia. E agora está aqui o Andrés, e ele fez um discurso aqui, uma fala, que foi inspirador, foi muito inspirador. Ele falou que o mundo precisa mais de vinho, porque quando a gente toma vinho a gente para. A gente para, pensa, reflete, a gente interage entre amigos, a gente está sempre no telefone, sempre correndo. E quando a gente pega um vinho, a gente para e curte a vida, curte os amigos, curte o momento, descansa, relaxa, pensa, reflete. E realmente é isso. Então, mais vinho para o mundo. E agora a gente vem aqui para um jantar, um jantar com comida. É um purê de ervilhas, aqui batata rústica, carne, um molhinho aqui vermelho. Delícia. Aê! Vamos! Sabe o que é? Mousse de dança de leite. Bum! Mousse de dança de leite. Nove e meia da noite, quase dez. A gente começou aqui, olha o jeito que a galera está saindo aí, olha. A gente começou cinco da tarde, então são praticamente cinco horas de experiência. Acho que a melhor experiência de vinho, não foi? É isso aí! Eu moro no Chile e eu posso falar para vocês que aqui é o melhor. Viu? Aqui é o melhor. Então tá, valeu. Tudo de bom. Para vocês também. Valeu, um abraço. Foram cinco horas de experiência praticamente. Então, eu nunca tinha tido uma experiência de vinícola assim. Fiquei bem impressionado. E agora eu quero ver as outras baterem essa experiência aqui. Mas eu vou conhecer outras depois para mostrar aqui no canal. E bora seguir o nosso passeio, né? E seguindo o nosso rolê pelas vinícolas, agora eu vou para duas. E eu escolhi essas duas não só pela qualidade das vinícolas. Porque aqui, em questão de qualidade, a gente poderia ir em várias. Então, são todas muito boas. Mas eu resolvi ir nessas duas porque elas são muito próximas e a gente consegue ir de metrô. E a ideia é ir até um ponto de metrô e chegar mais próximo. Parece que fica uns dois quilômetros a estação de metrô da primeira vinícola. E lá eu vou pegar um táxi. Quer ter mais informações sobre Santiago? O que fazer? Onde comer? Como funciona para usar o metrô? Então assiste ao meu último vídeo. Um roteiro completo por Santiago. Já saí daqui na estação Kijin. Ou Kili. Não sei como é que fala. E agora eu vou pegar um táxi. Ou um Uber. Vamos ver. Então eu saí de lá da estação. Atravessei aqui. Porque esse aqui é o caminho mesmo já para a vinícola. Para já pegar o Uber no caminho. Solicitei o Uber. Deu mais ou menos 2.200 pesos. Isso aí dá entre 10 e 15 reais. E ele está chegando aqui. E a primeira parada é na vinícola Kouzino Makur. E eu não sei se é assim que fala, tá? Inclusive, sem piadinhas com esse nome. Quando chegar lá eu vou perguntar como é que fala direitinho. Eu não tenho ingresso, não tenho nada. Vim direto para cá. Vamos ver como é que funciona. Olha só quem está aqui. As galinhas. E os filhotinhos aqui. Foi bem tranquilo de vir. Eu acho que eu levei uns 15 minutos no trajeto de metrô de Las Condes até a estação. E depois mais uns 5 minutos de Uber para cá. Então bem tranquilo. Eu acho que ao todo, com as paradas, a espera, deu meia hora. Então vale a pena sim vir de metrô para cá. Cheguei agora aqui na... Como é que fala mesmo? Kouzino Makur. Kouzino Makur. Kouzino. Kouzino. Lembra de Koutinho? É a mesma coisa. Tá. Kouzino Makur. Assim? Sim. Então eu acabei de chegar aqui na Kouzino Makur. São horários específicos. Eu vim aqui que nem um maluco. Cheguei aqui para fazer a degustação na hora. Mas vocês podem fazer a reserva. Eu vou deixar inclusive o link para a reserva aqui na descrição. E eu vou fazer as minhas duas e meia da tarde. Então eu tenho uma hora e pouco aqui ainda para degustação. Mas eles já fizeram a gentileza aqui de me servir um Rosé Merlot. Já vamos começar então. Uma delícia. Então é assim, eles dão esse vinho de boas-vindas. Esse tour que eu peguei, ele é muito especial. Porque toda segunda-feira, os tours aqui premiums, que é esse que faz a degustação no final. Eles contam com uma garrafa a mais de vinho. E eu peguei o tour que vai ser muito legal. Estou bem empolgado. Porque é um tour de bike. Então a gente vai dar uma volta de bicicleta aqui pela vinícola. E depois vai degustar. Aí o pessoal dá uma treinada aqui só para reconhecer a bicicleta. Minha primeira parada aqui no meio dos vinhedos. E eu já consegui, olha... Quebrei uma taça já aqui. Logo na chegada. E sabe aquelas galinhas que a gente estava vendo quando entrou aqui na propriedade? Na verdade elas fazem parte de todo o ecossistema aqui para fazer tudo isso aqui funcionar também. Elas preparam a terra. Então olha só que legal. Tudo tem um motivo aqui. Alguns detalhes interessantes que ela estava nos falando. Coulzinho vem de Coutinho. Era uma família portuguesa. Então por isso que tem esse nome. Depois eles mudaram quando foram para a Espanha. E essa vinícola é a terceira mais antiga do Chile. E tem vinhedos aqui com mais de 100 anos de idade. Então esses vinhedos já estão bem enraizados aqui. E eles não precisam nem mais do sistema de irrigação. Aliás, esses vinhedos até precisam de um sistema de irrigação, né? Mas não um esse que vai fazendo... Gotejamento. Gotejamento. Exatamente. Por exemplo, as que são relativamente novas. Elas precisam de um sistema de irrigação, Gotejamento ou inundação cada nove dias. Mas essas mais antigas, Essas que são centenárias, Elas quase não precisam de nada. Certo. Essas mais novas é para provocar que elas... Que a raiz delas vá mais para baixo. É isso, né? Exatamente. Então tá. Que a raiz delas vá mais para baixo. Que a raiz delas vá mais para baixo. E com essa última taça, a quinta taça, A gente finaliza esse passeio aqui por aqui. E sério, foi impressionante. E mais uma vez eu me surpreendi. Eu me surpreendi ontem. E hoje aqui de novo. Essa é a grande beleza de fazer esses passeios em vinícolas familiares. A Cozinha Macul também é comandada por uma família. 100% pela família. E eu acho que isso é uma das coisas mais interessantes do passeio também. Porque tem muita história. Como é uma vinícola de mais de 100 anos, Mais de 150 anos. Acho que vai chegar a quase 200 anos na verdade. Porque ela é do começo de 1800. E os vinhedos aqui são do final de 1870. Tem muita história. É muito interessante. A Sol, que foi a guia, Foi incrível. Ela contou muito bem a história. Deu para ver que ela ama isso aqui também. E isso também faz o passeio ficar ainda melhor. Então, um brinde a esse passeio maravilhoso. E eu estou saindo agora aqui da Cozinha Macul. E estou indo para a terceira vinícola. A minha ideia era mostrar a experiência de degustação dessa terceira vinícola. Mas provavelmente eu vou chegar lá. E já vai ter terminado os horários. Então eu só vou lá porque aqui é muito perto. E por isso que eu indico fazer. Quando vier fazer essa aqui, já se programa. Se der para chegar um pouco antes. E já vai na outra também. Que é a vinícola Aquitânia. É uma vinícola super premiada aqui no Chile. E foi muito recomendada também. Eles também tem um passeio ao pôr do sol. Como eu fiz a da Liane. E eu estou indo para lá agora. Vamos ver o que eu consigo aproveitar. Ou se eu vou somente mostrar para vocês como é que é o lugar. Mas vamos para lá agora. Já já a gente descobre o que eu vou descobrir junto com vocês. E essa galera que estava comigo aqui. Toda de Belém. E um francês aqui de Toulouse. E do que mora aqui, né? Eu moro aqui. Olha aqui. Se precisar, vou deixar o contato dela aqui na descrição. Se precisar, fala com ela. Não, estou brincando. Então, eu estou entrando agora aqui na vinícola Aquitânia. Olha o visual desse lugar. Eu vou virar aqui. Vocês se preparem. Que eu estou abismado com isso aqui. Meu Deus do céu. É uma vinícola bem familiar. Realmente bem familiar. Então, não tem nem gente ali na entrada. Apertei no interfone para conversar com eles. E eles falaram que estão fechando. Então, realmente, eu acho que não vai ter nenhum passeio disponível agora para eu fazer. Mas só de entrar aqui, sinceramente, já valeu a pena. Eles priorizam muito a qualidade ao invés de quantidade. Para ter uma noção, eles fazem 180 mil garrafas por ano aqui na vinícola. Sabe o que isso significa? É menos de um dia da Conte Toro. A Conte Toro produz mais em um dia do que eles produzem em um ano inteiro. Mas também, a qualidade aqui é extrema. Então, isso aqui eu realmente recomendo, porque é um passeio muito exclusivo, muito diferente. A gente conhece os vinhedos de outra forma. Tem muito mais história. Muito mais legal do que simplesmente ir lá e provar os vinhos. E saber que aquilo ali é um cabernet e esse é um cabernet. É bem diferente do que esses passeios nas vinícolas menores que a gente é recebido com bastante carinho também pelas pessoas. Eu não cheguei a tempo para degustação. Mas a Karine está me atendendo aqui com extrema gentileza. E é isso que eu estava falando aqui das vinícolas pequenas. As maiores também são boas, óbvio. Eles chegaram lá no topo porque alguma coisa boa eles têm, né? Mas as pequenas são maravilhosas e olha só, que delícia. Ela me preparou aqui duas taças. Esse aqui é um rosé de chirá e cabernet sauvignon. E a segunda taça que eu vou provar é um cabernet sauvignon que o nome é la sulle. La sulle é uma pedra famosíssima aqui no Chile e ela só é encontrada aqui e no Afeganistão. Então para mostrar o quão especial é esse vinho aqui, porque esse aqui é como eles chamam aqui o ícono, que é o top. É o melhor que eles têm. Então eles deram esse nome. E também esse aqui é um vinho envelhecido. Aí varia de ano para ano, mas vai de 16 a 24. De 16 a 24 meses. Só em Carvalho francês. E totalmente em Carvalho francês. Eu estou com medo de provar porque eu adoro vinho envelhecido, eu adoro o sabor amadeirado. Acho que vou me apaixonar. Eu vou é quedar enamorado. Sim. Nossa senhora. Sério. Maravilhoso. Esse aqui eu tenho alguns amigos aí, um abraço para o Bruno, que ia enlouquecer com esse vinho aqui. Muito amadeirado. Uma delícia. Aqui está, né? Bom, esse vídeo aqui era para te ajudar a escolher vinícolas para conhecer aqui em Santiago. Eu quis fazer algo que fosse mais prático e que também trouxesse algumas vinícolas diferentes do que a Conte Toro e essas mais clássicas. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, por favor, deixa aqui o like para eu saber que esse vídeo deu certo. Ou se não gostou também, deixa o dislike, mas pelo menos eu sei e tenho alguma referência para melhorar no canal. E também, te inscreve no canal porque, olha, está vindo uma série agora, depois desse vídeo aqui, que vocês vão, acho que vão gostar. Então, se inscreve, tem bastante coisa legal vindo por aí. E agradeço por assistir esse vídeo até o final. Vou deixar aqui uma outra recomendação de vídeo para vocês assistirem. E nos vemos nos próximos vídeos. Pessoal, temos aqui um uruguaio e um argentino. Doce de leite, qual que é melhor? Uruguai ou argentino? Uruguai não, não tem, é doceleite. É argentino. Tardel é uruguai, não é argentino? Não sabe nada desses caras.